E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se é a sua primeira vez aqui, não esquece de se inscrever porque eu sempre trago novidades e assim é uma maneira de você não perder nenhum vídeo. E também não esquece de deixar o like porque isso ajuda muito o canal. E bom galera, conforme vocês já me pediram várias vezes como que faz essa pele aqui do cinso, uma coisa mais aveludada, uma coisa assim, não sei gente, mais fofinha vamos dizer. Não sei explicar, várias pessoas já me deram tantos termos pra essa pele, pra essa skin aqui, que eu não sei nem como explicar. Mas já falaram pele aveludada, pele de algodão, parece que é uma skin Maxis Match, sabe? Não sei explicar muito bem como é que vocês definem, mas é essa skin aqui que deixa a pele bem mais suave. Por acaso, se você não estiver entendendo, não está percebendo, vou colocar uma foto aqui dessa skin antes e depois da skin, olha aí. Tá vendo a diferença? Tem bastante diferença. Esse estilo geralmente usa quem usa mais conteúdo Maxis Match, né? E é muito, muito mais os gringos do que os brasileiros que usam. Então tem muita gente aí que assiste os vídeos de fora e não tem ideia de como que faz pra ter essa pele no cinso. E como essa pele não é uma skin que você vem aqui no rosto, aqui ó, nos detalhes da pele e muda, é uma coisa que modifica já dentro do jogo, todos os sims vai estar assim. Ninguém sabe porque geralmente eles não botam o link, eles botam só o link dos conteúdos personalizados e não do mod usado, né? Então bom, esse daqui já adiantei pra vocês, é um mod, tá? Não é uma skin, é um mod que modifica todos os sims. Todos os sims vão ter essa aparência assim com essa pele, vamos dizer, mais aveludada, tá vendo, ó? Com um estilo mais cartoonzinho, mais do estilo Maxis Match mesmo do jogo, tá vendo? E sim, antes que vocês me perguntam, pode sim colocar a skin em cima dessa aqui, tá? Vou colocar essa aqui como exemplo, ó, tá vendo, ó? E fica mais com uma cara mais suavizada mesmo, fica bem bonitinho, eu gosto desse estilo, acho que fica um estilo bem parecido com os simmers gringos aí, eles usam bastante assim. Inclusive eu quero até fazer aí um crate assim, só com um Maxis Match que eu acho que fica bem bonito. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado aí, pra baixar é só clicar no primeiro link da descrição e vai entrar no site da Carol Stace, clicar em download, vai baixar, descompactar e colocar na pasta mods igual qualquer outro conteúdo personalizado, tá? É isso, eu espero que vocês tenham gostado, um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho